Música Terceiro tutorial. Utilização do aplicativo Mercado Pago para Uniforme. Oi, eu sou Camila e vou te mostrar como é fácil usar o aplicativo Mercado Pago para ter acesso ao auxílio uniforme escolar da Prefeitura de São Paulo. Primeiro você deve instalar o app Mercado Pago. Ele está disponível para os sistemas iOS e Android no seu celular ou tablet. Abra o app e insira o seu e-mail cadastrado na Secretaria da Escola. Se você já tem uma conta no Mercado Pago, basta logar no app normalmente. Lembre-se que deve ser o mesmo e-mail e CPF cadastrados na escola. Se houver alguma divergência, acesse o portal da Secretaria Municipal de Educação ou vá direto à escola e atualize o seu cadastro. Música Você vai receber uma notificação. Caso ela não apareça, verifique o sininho no app ou a seção Descubra Mais na tela inicial. Tenha em mãos sua carteira de motorista ou RG e siga as instruções para digitalizar o documento. A validação pode levar até 5 dias úteis e você será informado pelo próprio app. Antes de ir à loja, certifique-se de que o saldo está disponível. Qualquer problema, ligue pra gente. 0800 858 8000 Após a validação, você verá as lojas cadastradas mais próximas de você. Vá até uma delas e escolha os itens que você deseja. Para pagar, basta abrir o aplicativo do Mercado Pago. Na tela inicial, clique em Código QR e escaneie o código da Prefeitura na loja. Digite o valor da compra e confira se está sendo aplicado o desconto de 100% sobre o valor total. Lembrando que o desconto máximo é de R$ 387,10 por estudante. Agora é só clicar em Pagar e aguardar o aplicativo efetuar o pagamento. Pronto! Uniforme na mão. Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Até mais!